E aí galerinha do YouTube, mano, começando mais um vídeo aqui no canal Eu já vou perguntando pra vocês o que que tá acontecendo com esse mundo, mano Gabriel Gomes postando vídeo, o Lula agora tá empresariando um MC Vocês já escutaram a música do MC do Lula? Som na caixa aí DJ, ó Vai dar PT, vai dar 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 No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Oh guys Qual a sua proposta quando chegar a 2 milhões de inscritos? Eu tenho uma proposta muito boa que é de cada inscrito me dar um real Aí eu fico com o dinheiro e vocês ficam sem nada Gomes, explode uma garrafa Acusa alguém de ter peidado em público Peidou, moça Peidou aqui no ponto? Peidou, né? Não, tô perguntando se você peidou Tá sentindo, moça? Não? Peidou, né? Caramba, tá sentindo, né? Mal peidou, mano E não fica peidando no ponto, você é louco? Comeu com o urubu hoje? Caramba Caramba, se você não sair da minha frente, eu vou meter uma bicuda em você Eu vou fazer graça com outra pessoa porque eu não tenho paciência pra ele Tô fazendo a sepeidou Poxa, sai daqui, hein? Você já sofreu algum acidente? Eu quero aproveitar essa pergunta pra eu poder colocar uma cena que aconteceu Mano, a gente tava voltando de uma gravação e aconteceu um bagulho muito engraçado, mano Assiste aí pra vocês poderem entender O que você tá fazendo, Gomes, aqui pra câmera? Mano, nem me filma que eu tô... Vai caí, hein, Gomes? Tá muito bom E aí, como você tá achando sua aventura radical? Mano, tô me sentindo... O cara mais da louca da face da terra Calma aí A música preferida dos youtubers, solta aí Caralho Mano, que louco, tio Mano, caramba, mano Mano, eu não acredito Não, mano, nossa, olha aqui, você tá desangrando, mano Mano, não acredito Mano, olha a bicicleta, entortou de lado Mano, olha isso Mano, ai meu pulso, mano Olha isso Mano, ai, ai, ai Mano, meu pulso zoou de verdade, de verdade Cortado Mano, você tá todo sangrando, mano Mano, levanta minha blusa aqui Galera, mano, eu quero dar um recado pra vocês No próximo vídeo que eu postar, eu vou mandar salve pra umas 10 pessoas E como eu vou selecionar essas pessoas? Eu vou selecionar quem me seguir no meu Instagram Então, galera, mano, meu Instagram tá aparecendo aí na tela, ó Eu quero que geral vai lá me seguir Aí no próximo vídeo eu vou ver quem foram as pessoas que seguiu E eu vou sortear umas 10 pessoas pra mandar salve Então, se você quiser um salve no próximo vídeo É só você me seguir no meu Instagram Gabriel, finge que é mudo e pede alguma informação Depois você fala normal com a pessoa Comer? 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 Depois Acho que ele tá procurando algum lugar pra comer Você quer ir dentro do shopping? Entendi Ô moço, você pode me dizer onde fica a padaria? Aqui na frente, você vira ali Tem uma câmera escondida ali Brincadeira Tem um samba que hoje está com uma promoção Você pode me dizer onde fica a padaria? Ali na frente Onde fica a padaria? Ali na frente É brincadeira, tem uma câmera escondida ali É pegadinha, tem uma câmera escondida ali Atualmente, quais lojas te patrocina? E galera, lembrando que atualmente o canal é patrocinado pela loja Deep Store Na loja Deep Store tem várias roupas muito loucas, mano Lá vende várias roupas gringas que você quiser E tudo por um preço muito acessível Se você estiver atrás de roupa, entra na loja da Deep Store O link está aqui na descrição Frete grátis pra todo o Brasil Só alegria É nóis Deep Star Como tá a sua ex? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Gomes, você é uma pessoa limpa ou você é desorganizado? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Coloca mentos na coca Coca tá aqui, tá os mentos aqui Mano, olha o tanto de coca Mano, tô sentindo que vai dar errado, na moral É, nada com a gente dar certo Ah, calma, calma, Dantas Ai, quase caiu já Calma, eu vou tentar por o máximo possível Calma Vai! Não deu certo, mano Tudo? É, vai sair, hein Essa tem que dar certo, mano É a última tentativa Ou essa dá certo ou fodeu E aí, mano, de novo, velho Tá filmando? Me leva, meu, me leva Galera, mano, a gente pensou que ia ser uma gravação normal Que nada ia acontecer Só que não, galera Não foi uma gravação normal Quando a gente tava finalizando essa parte do vídeo Aconteceu um bagulho inacreditável, mano Galera, fica olhando aí o que aconteceu Galera, esse daqui foi mais um vídeo do canal Não tá nem me filmando Porque eu tô filmando Passinho Ô, dublê, chega Agora é o artista que aparece Agora é finalizar Você já apareceu pra caramba Vai Vai Eita, eita, eita O que? Fule Abaixa Peguei Não, desliga, desliga Tô gravando no fundo Filma não Filma não Filma não Filma não Pô, dá zuncunho aqui, dá zuncunho É Eles vão arrastar a câmera É, já era Só espera os policiais passarem E eles voltam a gravar Mano, meu Deus, mete o lixo pra caralho Pô, vou lidar Fiz o que tá fazendo capoeira Gabriel, entra de bicicleta no shopping Esse daí é um desafio que vocês tão pedindo faz tempo Então galera, já deixa o like aí pra eu fazer muito mais desafio pra vocês Eu quero trazer o conteúdo que vocês tão pedindo Então vamos entrar de bicicleta no shopping Eu faço minha parte aqui e você faz a de vocês Que é dar aquele like pra ajudar E é nóis, vamos pro desafio Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo Que vai ter desafio, vai ter vários bagulho fan Vem, vem, vem Passa na frente, passa na frente Passa na frente Passa na frente Passa na frente Amém. Enfim galera, esse daqui foi mais um Responda Gabriel Espero que vocês tenham gostado Galera, eu quero trazer mais Responda Gabriel Eu quero encher de desafios no canal Porque eu sei que é uma coisa que vocês curtem Se vocês curtem vídeo assim, arregaça no like Ajuda seu youtuber, ajuda o cara que tá produzindo conteúdo pra vocês Dá um like aí pra fortalecer família Vamos fazer esse vídeo bater, vamos fazer esse vídeo passar de 100 mil likes Eu vou fazer isso tudo pra já trazer o teu Responda Gabriel Então é isso daí galera, muito obrigado pela sua visualização Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever E acompanhar os próximos conteúdos Muito obrigado pela sua visualização Espero que eu possa ter alegrado o seu dia de alguma forma Aposto a ter feito, você ter dado risada Você ter se descontraído com alguma coisa ruim Que aconteceu no seu dia E é isso daí família, tamo junto sempre Responda Gabriel voltou Gabriel Gomes voltou E é nóis família, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!